Desisti de querer homens que entrem no mar para recuperar algo perdido por mim. Homens que nadem tão longe, de tão longe se perdeu tal coisa, que nem sei como é que não se confundem e vão para o lado errado. Como podem saber onde fica a praia? Em pensamento os vejo lutando contra as ondas, mas dessa distância é impossível que me enxerguem direito. Abri mão desses homens, os que retornam do mar desmaiados de cansaço para me devolver uma coisa perdida. Por mais que os espere na praia, por mais que os conduza até minha cabana, e os deite ao meu lado, pela manhã sempre acordamos em camas separadas. Cansei de homens sempre no meio de um mar. Mesmo no meio da noite, quando dizem alguma coisa, chamam por outra pessoa, eu não me chamo assim. Me retirei desses homens e dei sorte. Logo um ambulante bateu na minha porta, fez por entrar e uma vez dentro, não desejou mais se afastar. Acordamos juntos. Deveriam me dar por contente, mas ao invés disso, outras coisas começam a me ocorrer. Ele era um João Ninguém, sem era nem beira, nome nem sobrenome, passado nem futuro. Foi-se apenas vaidade minha, menos mal, mas o ponto é que não consigo entender o que vejo nele. Enquanto passa o tempo à toa pela casa, desde observá-lo, a carta de algo que se sobressaia, um brilho, um anteijo de seja lá o que for, mas ele em tudo se mostra comum. De noite, misturados um no outro, esses dilemas nem me ocorrem, mas de dia volto a incomodar. Apareceu por aqui gente filmando para um documentário. Soube que vão de casa em casa entrevistando os moradores. Isso me deu certa esperança. Qualquer um que seja filmado passa a ser alguém. Mas na hora em que o repórter, devidamente instalado em minha sala em meio aos seus aparatos, com grandes ares lhe pergunta o que lhe mais gostava na vida, sua maior paixão, o sujeito vai e responde, O repórter, molho, adora molho, mas nada de muito sofisticado. Veja bem, bom mesmo são os molhos simples, tipo ketchup. E para por aí, nem sobre molhos consegue dizer grande coisa. O repórter prossegue como se tivesse sido um grande depoimento. Acabamos de ouvir a opinião do fulano de tal sobre molhos. E ainda arremata que um ambulante demonstrava talento raro para humor, um comediante nato. Mal consigo acreditar no que escuto. Teria a ciberunia um esforço para manter o profissionalismo depois de um episódio desastroso desses? Ou seria possível que o repórter considerasse mesmo aquela declaração sobre molhos uma amostra de grande personalidade da parte do entrevistado? Sou incapaz de ter qualquer pista a respeito nem de sua voz, que ressoa pela sala com a mesma conficção de antes, nem de sua fisionomia, que ao sair ostenta o mesmo entusiasmo com que entrou. Mesmo muito depois que o repórter foi embora, essa dúvida me consome. Olho para o ambulante que permanece por perto, bem perto, sempre perto, em suas letras banais, simplórias, e me pergunto será ele um grande talento humorístico? Não achei a história do molho engraçada, mas que sei eu? Será que mentalidades mais acuradas que a minha não irão, no futuro próximo, concordar com o repórter sobre esse homem, no qual por mais que tente, não consiga enxergar nada, nada, nada que justifique um pouco que seja a estranha persistência dessa densa satisfação, nesse obscuro estado de graça em que a simples presença dele me mantém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL